A Bete deve estar aqui em algum lugar. Preciso chegar até ela antes que o lapso acabe. Um traidor atirou no Sr. Hatch durante o discurso. Eu imagino que tenha sido a Bete Wilde. A gente sabe que não foi ela. O Hatch queria criar um caos na Monark. Qual a melhor forma de parecer inocente? Fingir que é a vítima. Tudo bem. O que? Calma, 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 calma. Jack! Tudo bem. Sou eu. Nossa. Olha pra tudo isso. Espero que faça seu estilo. Essas pessoas não fazem ideia de que meti bala em metade do parque de diversões do Po. É, mas a Monark faz. Acho que meu disparo senão vai durar muito. É, bom. Mas acho que ele não seria útil na próxima parte. Ok, a Doutora Amaral está dentro da mansão em algum lugar. Vamos pegá-la. Com um pouco de sorte, vamos embora antes que alguém perceba. Ok, você primeiro. Ok. Qual o plano quando a pegarmos? Tem um ancoradouro do lado da mansão. Ok, podemos usar esse método. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ah, aquele drone. No lugar errado e na hora errada. Literalmente. Jack, a Doutora Amaral está aqui dentro. Precisamos chegar até ela antes do tempo voltar ao normal. Melhor não esperarmos. Vamos atrás da Doutora Amaral. Jack, tire ela daí antes do tempo voltar ao normal e o drone faça pecadinho da gente. Vamos lá. Vamos lá, doutora. O que é isso? O que é isso? O que? O que? Ah, não. Isso não é nada bom. Está acontecendo mesmo. Você! Você é o Jack Joyce. Você veio me matar? Não, mas você vem com a gente. Precisamos de você. Não. Não foi impedido. Está rolando! Vamos, anda! Cadê o barco, porra? Bem ali. Ok, vai! Coloca ela no barco, eu distraio eles. Vamos, doutor! Isso não vai ficar barato. Merda, atiradores. Entra logo! É o Joyce! De alguma forma, ele passou pela gente! Não deixem escapar. Alguém ligue para o Sr. Serene! Jack, estão fechando o portão. Vamos ficar vulneráveis se você não abrir pela gente. Vou dar um jeito nisso. Dá o fora assim que conseguir, tá bom? Jogando uma garrafa! Aí aqui! Awas! Inferno rusou! Acồng que o bebê tem? Onde vem? Nem! ém! E aí! Comecem a procurar. Deixa comigo. Estou protegendo vocês, podem ir. Passei, um ferido. 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 Que 아니야! Vamos lá. Vamos lá. Puta que pariu! Meu Deus! Com a Betty e a doutora Amaral Livres, tava na hora de ir embora. Pra isso, eu precisava de um carro. Ok, hora de arranjar uma carona pra vazar. Estacionamento com o Valet, o favorito dos lad... Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Senhor, tenho informações sobre o Martin Hedge O Martin era meu conselheiro mais próximo há anos Comecei a repensar se isso não tinha sido um erro A Sofia é fiel Ela sempre foi fiel Ainda não acho que dá pra confiar nela Ela olhou pra medida de resposta como se já havia visto antes Ela sabe o que isso faz A pesquisa da Sofia tinha salvado minha vida Mais fiel que isso impossível Beleza, Maru Bora consertar uma máquina do tempo Já disse que vou tentar Surgiam cada vez mais provas contra a Sofia Não dava pra ignorar tudo isso Apesar de tudo o que tínhamos vivido Ela sabia que você não sobreviveria sem aqueles tratamentos E ela os levou embora Se ela tivesse virado a casaca sabendo tudo o que sabia O prejuízo seria imensurável Tem razão Precisamos manter o plano original Não importa se os dados da Sofia são bons ou não Não vamos mudar É óbvio que fomos prejudicados Monta uma equipe E descobre com quem ela está trabalhando Na verdade já tem uma novidade a respeito disso Acabaram de tirar isso do vídeo de segurança Meu Deus, é ela Quem? Ela, Martin Ela é uma das nossas funcionárias Como é que... Somos grandes demais pra você fazer uma peneira E não sabíamos quem ela era Até agora Betty Wilder É uma das operadoras Já colocamos uma equipe atrás dela, mas... Não vamos conseguir matá-la ainda Como ela pode estar trabalhando com o Jack? Como ela conhece ele? Já te falei, Paul Não podemos confiar no nosso pessoal Quem sabe até onde isso vai Descubra isso Betty Wilder Era a primeira vez que eu vi o nome dela Mas ela havia andado por lá Pelo passado Onde tudo começou Ela estava aqui todo esse tempo Conspirando contra mim de dentro E ela não era única E ela não era única Gente... Como ela era aquela vez Onde está... Lá... Equipe Fantasma, precisamos vascularar o perímetro. Entendido. Preciso falar com o Hatch. E o que o Burke queria com ele? Eu sei lá. Eu não sei nem o que é o protocolo salva-vidas. É um santuário. Criado para proteger uma lista de pessoas essenciais da Monarch, para resistir à tempestade até desenvolverem uma solução. Funcionários essenciais. Isso significa... que eu estarei na lista, não é? Sob a liderança de Paul Serene, não está. Ele não consegue ver o valor da própria equipe. Concentrou-se demais em ideias grandiosas e ilusões. Sabe qual é a noção que... que eu acho mais assustadora no mundo? A ideia de Deus. A ideia em si. Um ser com tanto poder. A habilidade de dar e tirar a vontade. Esse tipo de controle... deve ser temido, não adorado, mas as pessoas acreditam, assim como acreditam em Paul Serene. O que assusta mais em Deus não é o controle, mas se ele o perdesse. O Paul Serene está instável, Charlie. Ele desencadeou uma catástrofe e tem a chance de consertá-la, mas prefere não fazer isso. Ele prefere deixar as coisas acabarem. O fim dos tempos. E é aí que nós entramos. Arriscamos demais ao deixar as chaves do reino nas mãos de um homem. Precisamos de garantias. Há uma coisa chamada RCC. Ela é a chave-peça para nossa sobrevivência e precisa ser protegida. Mas enquanto Paul for o único com acesso a ela, não estará. Tendo acesso ao RCC, eu tomarei o controle. Colocarei a Monarch de volta nos trilhos e depois disso, a reestruturação terá que acontecer, Charlie. E ela colocaria você como meu braço direito. Eu vou estar na lista? Absolutamente. Então eu preciso voltar para a Monarch. Esse tipo de escalonamento de privilégios só pode ser feito de ir dentro. Ah, isso é bom. Coloquei a ilha em quarentena. Mas a Casa de Bombas, no lado oeste, tem um antigo túnel de suprimentos que passa por baixo da baía. Ninguém conhece. Pode ir em segredo. O tempo hoje, Charlie. Acha melhor ir? Tá. Comandante Davis? Pois não, senhor. Vá ao laboratório. Nós vamos prosseguir. A frequência dos lapsos ainda é imprevisível, mas são persistentes. Erráticos, mas persistentes. Eu preciso ter certeza. Se eu iniciar o protocolo, não tem volta. Senhor Serene, uma coisa assim... Não há como ter certeza. Nós nunca lidamos com isso antes. Quanto tempo? Estamos executando as simulações da doutora Amaral. É difícil dizer sem ela para confirmar, mas... Me dá uma estimativa. O campo de Joyce pode implodir dentro de oito horas. Senhor Serene, se quiser prosseguir, esta é a hora de decidir. Senhor Serene, se quiser prosseguir, esta é a hora de decidir. Senhor Serene, se quiser prosseguir, esta é a hora de decidir. Senhor Serene, se quiser prosseguir, esta é a hora de decidir. Fiona? E aí, cara? Onde você vai? Você tem razão. O tempo tá acabando. Como você disse. E o protocolo salva-vidas? É um lugar. Foi construído pra proteger as pessoas da ruptura. O problema é que tem... Tem uma lista, e quem não estiver nela está basicamente fudido. Mas se a gente voltar pra terra firme, eu coloco nossos nomes na lista, de todos nós. A ilha toda está em quarentena. Como faremos isso, Charlie? Tem. Tem um túnel. Certo. Se você estiver mentindo pra mim dessa vez… Não vai poder! Deus que… Me deixa! Tô cansado dessa porra. Não sei por que você tá fazendo isso, mas não vou colocar seu nome em porra nenhuma, seu filho da porra. O que fez com ele? Ele tá bem. Vou te dizer por que vai me colocar na lista. Eu tenho uma esposa grávida em casa, e ela é a única coisa que me importa agora. Então, se você me impedir de protegê-la, eu juro por Deus, na próxima vez, você não vai recuperar o fôlego. Vai na frente. Vai na frente. Vamos, vamos, vamos! Vamos lá. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No chão, porra! Ei, não, 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 somos da Monarch. Como parte você não entendeu? No chão, agora! Ei, 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 não, 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 fui eu que chamei vocês. Eu sou o cara do Hatch. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Ei, 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 ei Eu tô tentando fazer alguma coisa. Pra ser uma verdadeira heroína. Vai se foder, vai. Uma enfermeira, hein? Te encontro lá. Burke. Seu puto. Cara. Eu vou adorar matar sua esposa. Agora, eu vou adorar. Não, não, não. Não, não, não. E quanto aos meus tratamentos? Eu temo que sim. Sabe o que isso significa? Você não tem certeza. Eu sou morto! Jack. Ele quer que eu me torne. Ele quer que eu sofra. Até o fim. Joyce e o Wilder. Mas o que me incomoda é quem os colocou no laboratório do Kim. Ela fez uma visita enquanto acreditávamos que ela estava desaparecida. Sabia onde você guardava os seus tratamentos, sabia a complexidade da sua doença. e sabia que você não sobreviveria sem os remédios. Ela os criou. E ela os levou embora. Eu preciso que a encontrem agora. E o que você quer que façam com ela? Decidirei quando a trouxerem até mim. Eu espero que a gente tenha tantas nas mãos. Eu preciso que a trouxerem até mim. E a fata EuOver textual. pornô publica mesmo. É maravilhoso! A CIDADE NO BRASIL E aí, cara? Que bom que você chegou. Eu tava falando pra sua mulher como estamos preocupados com você. Emily, precisamos ir. Ir? Que pressa é essa? Emily, vamos agora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Emily, me dá as chaves. Me dá as chaves, Emily. Me deixa em paz. Emily, me escuta. Escuta, por favor. Não, me deixa em paz. Eu não sou assim. Isso não. Eu juro, eu nunca me senti bem fazendo isso. Eu nunca me senti bem fazendo isso. Mas é a única coisa que eu sabia fazer. E quando eu voltei, eu não, eu não encontrava nada. Eu não encontrava nada pra fazer. E a mona que achou isso útil, eles me botaram pra trabalhar. E eu juro por Deus, eu não aguentava, eu não aguentava ficar sozinho. Então, toda terça e quarta-feira eu, eu caminhava pela rua, porque eram as duas únicas noites que a garçonete, que ela não estava estudando. Eu não tinha nada. É horrível. Está prestes a acontecer. Eu te explico no caminho, mas nós temos que ir. Temos que ir agora. Por favor. Se você me deixar, se você me deixar, te proteger pela última vez. Por favor. Por favor. Por favor. Sou eu. Sou eu, tudo bem? Sou eu. Nós temos que ir. Temos que ir agora. Temos que ir agora, vamos. Fala. Aqui é o Percy, senhor. Estou no laboratório do perímetro. Tenho informações sobre o Martin Hatch. Eu quero ele preso, imediatamente.